Para ônibus na Avenida Brasil, em Porto Alegre. Sistema liga duas importantes avenidas na zona norte da cidade. Coleta de lixo eletrônico a partir de agora é também itinerante. Festival traz cultura medieval de volta. Boa tarde. Uma faixa exclusiva para ônibus começou a funcionar esta manhã na Avenida Brasil, zona norte de Porto Alegre. Com a medida, a IPTC espera reduzir em até 12 minutos o tempo de viagem no horário de pico. No primeiro dia de implantação da faixa exclusiva, agentes de fiscalização orientavam os usuários sobre as alterações. A faixa irá interligar duas grandes avenidas, que têm corredores de ônibus, farrapos e Benjamin Constant. Na Avenida Brasil, trafegam 40 linhas urbanas, que transportam em média 180 mil passageiros por dia. Para que a gente possa priorizar o transporte coletivo, é fundamental que a gente tenha faixas exclusivas para a circulação dos ônibus. Aqui, o transporte coletivo estava perdendo em média por dia, principalmente nos horários de pico, em torno de 12 minutos a mais no seu tempo de viagem. A faixa exclusiva fica no lado esquerdo da via, a partir da Avenida Pernambuco, e funciona 24 horas. Dez linhas continuarão fora, que são as linhas da Restinga, 314, T2, T2A, A613, Elizabeth, também a TR-60, TR-61, que farão o atendimento daquelas pessoas aqui desse trecho para que se deslocar para o eixo da CIS Brasil. Os carros não mais poderão parar ou estacionar no trecho, só sendo permitido o acesso às garagens dos prédios e comércio. Quem insistir em circular no espaço exclusivo de ônibus vai ser multado. A infração é considerada grave. Pelo Código de Trânsito, serão cinco pontos na carteira. Em multa de R$ 127,69. Isso é bom para aquele pessoal que vem de gravatar aí para acelerar o trânsito. No endereço eletrônico da Prefeitura da capital, você tem mais informações sobre as mudanças nas linhas do transporte coletivo que trafegam na Avenida Brasil. Com o fim das miniférias de inverno, mais de um milhão de alunos das redes públicas e privadas estão retornando às aulas nesta segunda-feira em todo o Estado. As 2.600 escolas públicas estaduais voltaram a funcionar hoje. De acordo com o calendário, escolas de 2014 e segundo semestre do ano letivo devem terminar no dia 19 de dezembro. No entanto, caso seja necessário, as escolas poderão recorrer a um período extra de aulas para cumprir o que está definido em lei. Começou neste final de semana a coleta itinerante de resíduos eletroeletrônicos. O projeto é uma parceria do DMLU, CID Lojas e a empresa Otzer. O lixo eletrônico é atualmente tóxico e necessita de uma destinação correta. A coleta itinerante amplia os pontos de descarte pela população do lixo eletrônico. Esse material, quando colocado no lixo comum, pode causar sérios danos ao meio ambiente. Esse projeto iniciou a coleta em Porto Alegre em 2011, quando surgiu a preocupação da grande geração deste resíduo pela população, que é o resíduo tecnológico, que a gente chama principalmente. São os resíduos de informática, onde são muito descartados atualmente. E este resíduo, por conter materiais perigosos, não podem ser descartados na coleta domiciliar nem na coleta seletiva. Então, nós implantamos em 2011 os pontos fixos, onde a população pode acessar através do site do DMLU, o site da prefeitura. Estão lá os endereços, telefones para contato. E agora estamos iniciando a coleta itinerante em todas as regiões da cidade. Os pontos itinerantes funcionarão nos sábados, e o material recolhido terá a sua destinação feita de forma correta por uma das empresas parceiras. Toda a estrutura logística e depois a destinação desse material, de uma destinação certificada e ecologicamente correta, é feita entre essa parceria da Otzer e o DMLU. A Otzer é uma empresa especializada na destinação desses resíduos. É a única empresa que tem a certificação ISO 9000 nesse ramo, dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem todo o processo já há seis anos para fazer essa destinação correta e dando a certificação dessa destinação. As informações sobre as datas, a localização e os horários de funcionamento dos pontos itinerantes podem ser acessadas através do site www.portoalegre.rs.gov.br. Ali também estão informações sobre os pontos fixos. Veja a seguir. Festival Lembra Idade Média Tchau, tchau.